O curso desta semana no Saber Direito trata da inimputabilidade e a medida de segurança. Quem apresenta as aulas é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazot. Ele explica as características dos inimputáveis no processo penal, os delitos dolosos contra a vida, a jurisprudência e legislação. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Marcelo Mazot e hoje trataremos aqui no Saber Direito de uma temática de processo penal. Especificamente falaremos sobre inimputabilidade em razão de enfermidades psiquiátricas, que uma vez comprovada a inimputabilidade gera uma sentença de medida de segurança a ser cumprida pelo paciente que será submetido a uma medida de segurança de internação ou uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, a depender do delito praticado. Quero agradecer o convite da TV Justiça, espero que a aula seja produtiva e passaremos inicialmente a fazer aqui uma introdução acerca da psiquiatria, só para situá-los sobre o tema. O marco da psiquiatria, do tratamento dos doentes psiquiátricos no Brasil, ocorreu, segundo historiadores, no século XIX, mais precisamente no ano de 1841, quando se deu a fundação do Hospital Pedro II, um hospital que durante muito tempo foi referência no Rio de Janeiro, durante o século XIX, para o tratamento dos doentes psiquiátricos. Dando um salto histórico com o advento, um grande salto histórico com o advento da era Vargas, um outro olhar passou a ser dado aos doentes psiquiátricos, especificamente a partir da década de 40, com um estado mais, entre aspas, paternalista, segundo os historiadores, um estado mais impositivo, passou-se a encarar o doente psiquiátrico com um certo olhar de, entre aspas, novamente, estorvo social. A expressão parece um pouco pesada, mas os doentes psiquiátricos, essa é bem da verdade, passaram a serem colocados em manicômios e os enfermos psiquiátricos que cometiam delitos e eram sentenciados às medidas de segurança, passaram a serem internados em manicômios judiciais. Isso se deu ao longo da era Vargas, o tratamento foi evoluindo e, a partir da década de 80, foi se construindo a intitulada a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica ocorreu, segundo os especialistas da área e também segundo os historiadores, a partir da década de 80. O tema está muito em voga em razão dos 15 anos da lei da reforma psiquiátrica, lei 10.216 de 2001, a qual vem sendo, de forma ainda tímida, aplicada pelo judiciário brasileiro. Muito importante a temática em si, em razão de alguns locais, alguns estados da federação já estarem, inclusive, sobre, aplicando sobre os doentes psiquiátricos submetidos a medidas de segurança, a desinternação completa. Alguns estados estão já abolindo a forma de internação no cumprimento da medida de segurança. Nesse sentido, trataremos aqui de alguns pontos específicos na aula de hoje, que são eles. a caracterização da inimputabilidade, como ocorre a inimputabilidade no processo penal, os artigos do Código de Processo Penal e do Código Penal, que tratam sobre a inimputabilidade, a caracterização da inimputabilidade, o que ocorre durante a instrução processual, e, por sua vez, ao fim, trataremos especificamente da conceituação final do doente psiquiátrico, em razão da inimputabilidade, de como ocorre a tramitação processual em si. Na segunda aula, continuaremos a dar ênfase na questão da tramitação do processo penal em relação à inimputabilidade. A terceira aula, nós diferenciaremos o procedimento comum, o processo penal ordinário, do processo penal de competência do júri, nos casos dos crimes dolosos cometidos contra a vida. Analisaremos, ao final da nossa jornada, a execução, propriamente dita, das medidas de segurança, bem como a aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal à luz da jurisprudência. Adentrando agora o nosso tema, vamos ao primeiro artigo, em razão da nossa temática de inimputabilidade. É o artigo 26 do Código Penal. Trata do título 3, inimputabilidade penal, e o artigo 26 tem a sua redação a seguinte. É isento de pena o agente que, por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, vamos fazer uma interpretação do artigo. É isento de pena o indivíduo que, ao tempo da ação ou da omissão, caracterizada como delito, não tinha o seu discernimento completo mental ou, como dizem os peritos psiquiátricos, não tinha capacidade de autodeterminação. Era completamente incapaz de se autodeterminar. Nesse sentido, é de suma importância que, quando alguém vier a se deparar com um indivíduo em suspeita de surto psicótico, em suspeita de qualquer, tendo delírios ou alucinações, imediatamente comunique à autoridade tal fato e que a autoridade tente, eu sei que é difícil nesses casos, mas tente procurar um profissional da área de saúde. Por quê? Porque o profissional da área de saúde, somente o profissional da área de saúde, poderá, naquele primeiro momento crítico, delicado, dizer se o paciente precisa, se o indivíduo, que no caso provavelmente vai se tornar um paciente, precisa de uma medicação de, entre aspas, como dizem na medicina, de uma medicação de ataque, de uma medicação de contenção daquela crise psiquiátrica. Em razão disso, o como se dá a tramitação nos casos de inimputabilidade, nos casos de suspeita, melhor dizendo, de inimputabilidade. Como nesse caso. Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo está na via pública e começa a ter delírios, começa a ter surtos. Lógico que quem é leigo não sabe, mas percebe aquele comportamento um tanto quanto diferente do que se diz do padrão da normalidade. E vem, por acaso, a agredir alguém. Vem a cometer uma lesão corporal leve em relação ao indivíduo. Supostamente, uma lesão corporal leve em relação a qualquer indivíduo, a um transeunte na rua. Digamos que ele seja preso em flagrante pela autoridade, pelo agente policial e seja levado até a autoridade policial, até o delegado, na delegacia mais próxima. A partir daí, a partir desse exemplo, é que a gente vai traçando aqui a nossa trajetória processual, o nosso trâmite processual. Esse é um exemplo clássico, um exemplo do que acontece no dia a dia, ao longo de todo o país. Assim, a gente se depara, já me deparei com casos análogos em diversas unidades da federação. É um caso muito corriqueiro, por isso é um exemplo muito utilizado pelos psiquiatras, que são contratados como assistentes técnicos ou peritos da administração pública. Por isso, nós estamos utilizando. Chegando à presença da autoridade policial, é aconselhável que a autoridade policial imediatamente entre em contato com o sistema de saúde público. Para quê? Para justamente proceder com aquela conduta anteriormente dita. A autoridade vai proceder com a lavratura do flagrante, mas é de suma importância que o enfermo psiquiátrico seja levado à unidade mais próxima de psiquiatria. Porque não podemos esquecer que tem que ser averiguado um delito pela autoridade policial, depois será instaurado ou não um processo judicial, vai depender, a gente vai analisar de todo o trâmite processual. Então, agora, não podemos ouvidar que é uma questão de saúde pública, sobretudo de um indivíduo que está completamente vulnerável, completamente fragilizado em razão da doença mental que está lhe acometendo. Podem ter desdobramentos mais delicados. Se esse enfermo psiquiátrico, por exemplo, ainda estiver num surto, que um surto, por exemplo, psicótico, pode durar de três a seis meses, se for aqui o intitulado surto agudo, psicótico e transitório, mas não necessariamente nessa ordem, me perdoem os médicos psiquiatras, para quem ficar interessado, eu dou a sigla na classificação internacional de doenças, é o CID-10F23. Esse surto, por exemplo, ele pode, segundo a descrição do CID-10F23, ele pode durar até seis meses. Então, imagine você que um indivíduo é transferido com uma semana, duas, da unidade psiquiátrica do hospital de saúde pública, que ele se encontra para uma unidade prisional, onde não tenha condições adequadas para ser tratado. Fatalmente, ele pode sofrer mais um estresse, vai sofrer, e fatalmente pode cometer, inclusive, outros delitos em relação aos internos do sistema carcerário. Ou seja, fica um ciclo vicioso. E eu estou falando isso aqui por conta da vida pragmática, por conta do dia a dia profissional. Já vimos casos assim, de que, não de forma leviana, mas a autoridade policial, de repente, por querer agir de forma mais séria, na averiguação do delito, tentou transferir um paciente. E se não fosse a intervenção médica, seria extremamente problemático e poderia, com certeza, acarretar maiores problemas. Então, não há implicação alguma em relação ao paciente continuar na unidade psiquiátrica pública acautelado. Ele, geralmente, qualquer unidade tem um policial militar, ou um policial civil. Então, não há qualquer implicação para que esse doente, em relação a esse doente, ficar acautelado, até que seja cessada a enfermidade psiquiátrica, ou estabilizada, para que, a partir daí, possa ser apurado mediante inquérito, eventualmente, se tiver em condições de ser ouvido pela autoridade policial. E, se quiser se expressar, porque todos sabem que ninguém tem obrigação de produzir provas contra si mesmo, não podemos esquecer que, sobretudo, lógico, há um possível delito a ser apurado, mas, sobretudo, é uma questão de saúde pública. Estamos tratando ali de um indivíduo que está vulnerável em relação à sociedade. Em virtude disso, cessado ou estabilizado, o delegado irá averiguar, procederá com as diligências no inquérito policial, escutará testemunhas, e esse inquérito, então, será remetido ao parquê, ao Ministério Público, para que o promotor faça as suas considerações e venha oferecer a denúncia, ou remeter à delegacia para, pleiteando, requisitando, melhor dizendo, requisitando maiores diligências, requisitando novas oitivas de testemunhas, enfim, para uma melhor instrução inicial ali para ser oferecida a denúncia. Vamos agora à primeira pergunta aqui no Saber Direito. Vamos analisá-la. Como comprovar a inimputabilidade no processo penal? Agradeço a pergunta, é uma pergunta de grande importância. Essa inimputabilidade, ela deve ser averiguada através de um incidente, né? São autos em apartado e esse incidente chama-se incidente de instalação de insanidade mental, né? Vamos ao artigo que referenda, né? Que é o substrato do incidente de 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 insanidade mental. Falei incidente de instalação, perdão, incidente de insanidade mental, né? É o artigo 149 do Código de Processo Penal, ele vai tratar do incidente de insanidade mental, ou seja, são autos em apartados, né? em relação ao processo principal, né? E que ali peritos da administração pública poderão averiguar, né? Se há caracterização realmente da inimputabilidade ou não. Para que não para que não 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 venhamos a perder o encadeamento e já que vamos tratar do artigo, eu estou falando aqui do processo penal, mas para não dar esse salto e para que vocês continuem com com as ideias concatenadas, há bem da verdade que a própria autoridade policial, o próprio delegado pode requerer a instauração do incidente de insanidade mental, né? Vamos aqui analisar o artigo 149 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Quando houver sobre, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, irmão ou cônjido acusado, seja este submetido ao exame médico legal. Né? Este é o caput do 149. Ele nos traz a ideia do processo, mas a própria autoridade policial, como dito, pode fazer esse requerimento. Vejamos, parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase de inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Como dito, a autoridade competente, a autoridade policial irá fazer um pleito, um pedido ao juiz competente, como diz a própria dicção do artigo, como está na próxima inteligência do artigo, para a instauração do incidente de sanidade mental. Vamos ao incidente de sanidade mental propriamente dito. O incidente de sanidade mental, ele nada mais é do que um exame, né? Um exame que é feito com diversas perguntas sobre a vida do acusado, sobre o fato em si, se é perguntas tais como, você teve algum comportamento fora dos ditos padrões de normalidade, você tem histórico de enfermidade psiquiátrica, o senhor toma ou a senhora alguma medicação para tratamento de doenças mentais, né? O senhor tem histórico familiar, a senhora tem histórico familiar de doenças psiquiátricas, né? Por quê? Porque a partir daí, a partir dessa anamnese feita, né, pelos peritos da administração pública, né, geralmente ficam em hospitais, né, só de perícia, é que será concretizada ou não a inimputabilidade do indivíduo que cometeu o delito. Ou seja, geralmente, esse exame é feito por pelo menos dois, três profissionais, né? Pode ser só, podem ser só psiquiatras, pode ser uma equipe multidisciplinar, né? Segundo, eu não estou querendo, como sempre digo, quando eu falo algo da psiquiatria, eu me apoio em amigos, médicos, né, peritos renomados, né, eu não estou aqui dando, né, eu sou um profissional da área jurídica, eu não estou aqui, com o perdão da expressão, colocando a mão onde não sou chamado, né, sempre, quando me porto, me reporto, melhor dizendo, à psiquiatria, eu tenho sempre um respaldo, né, a gente sempre procura opinião de profissionais abalizados. então, esses profissionais, na prática, tem apurado que o melhor é uma equipe multidisciplinar, né, não somente psiquiatras forenses, né, mas também psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, justamente para tecer um laudo fidedigno, né, em relação às condições ali, do paciente, um laudo contundente, né, um laudo que realmente venha tentar elucidar o que acomete ao paciente, ao indivíduo, né, então, em razão disso, o ideal é que seja uma equipe multidisciplinar. Nesse sentido, durante a tramitação do incidente de insanidade mental, é importante esclarecer o seguinte, né, o réu, ou aí, né, a gente está falando se já tiver sido instaurado o processo, ou o indiciado, se ainda estiver na fase de inquérito policial, poderá indicar um assistente técnico da sua confiança para que acompanhe o exame, né, e é de suma importância isso, por quê? Porque, não para se contrapor no sentido de embate ao perito do juízo, né, ao perito da administração pública, mas para que as ideias venham a ser trocadas, para que haja uma interdisciplinariedade, né, entre entre as áreas desses profissionais, o ideal, como eu disse, é que seja um psiquiatra, mas nada impede que possa valer-se de um psicólogo como assistente técnico, e, sobretudo, para trazer segurança ao periciado, né, ao indivíduo que, como sempre, nunca é demais lembrar, está fragilizado, está sofrendo, já com a doença mental, e está na iminência, né, de perder a sua liberdade ou não, né, então, é de suma importância um apoio psicológico ao paciente a ser periciado, né, essa é uma grande questão que deve ser ventilada, né, que é a possibilidade, ou melhor dizendo, quase que a necessidade imperiosa de ter um profissional como assistente técnico ao lado do periciado. Pois bem, o exame, feito o exame de, de, do incidente de insanidade mental, né, o perito vai remetê-lo, né, o perito, né, vai remetê-lo ao juízo competente ou vai remetê-lo à autoridade policial e a partir daí será dado vista ao Ministério Público para que possa tecer suas considerações, possa analisar o laudo e possa, né, vir a concordar ou não, né, o membro do Ministério Público, né, com o laudo ou a própria autoridade policial tecer suas considerações, né, se tiver em fase de inquérito, se não tiver na fase processual ainda, a autoridade policial formular ali suas considerações acerca do laudo do incidente de insanidade mental. Lógico, né, sabemos que qualquer, como qualquer processo penal, né, seja num processo penal do rito ordinário, seja o processo penal de competência do tribunal do júri, né, isso é praxe, o quê? O contraditório, né, por quê? Porque é um direito constitucional, direito à ampla defesa e o contraditório, o artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal. Por que eu estou fazendo esse entróito aqui? Para dizer o seguinte, da mesma forma, né, que o Ministério Público, né, através de seu membro, vai analisar aquele laudo pericial, que a autoridade policial, né, se estiver em fase de inquérito, vai formular seus apontamentos, o assistente técnico, caso haja assistente técnico, também, né, poderá formular as suas, as suas considerações acerca do laudo pericial. Então, é de suma importância a presença do assistente técnico durante o exame de incidente de insanidade mental a ser realizado no paciente. Feito isso, é de suma importância esclarecer o seguinte, né, uma vez instaurado, a gente vai acompanhar aqui a leitura do artigo, uma vez instaurado o incidente de insanidade mental, o processo deve ser suspenso, né, até que haja apuração desse, desta, deste caso de suposta inimputabilidade, né, aqui, sempre esclarecendo, tratando de processo penal, penal, porque o artigo, ele trata não somente do processo penal, ele trata, perdão, ele trata do inquérito policial. Então, para concluir, vou só ler aqui o parágrafo segundo, que ratifica justamente o que estou dizendo a vocês, né, o juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo se já iniciar da ação penal, olha o que eu disse aqui, se já iniciar da ação penal, porque pode estar em fase de inquérito, salvo quanto as diligências que possam ser prejudicadas pelo aditamento. Então, salvo essas diligências de suma importância, de grande importância, o processo deve ser suspenso. Dando continuidade à nossa jornada, vamos à pergunta 2 dos nossos telespectadores. É possível questionar o laudo de incidente de sanidade mental? Sim, é possível questionar, sim, o laudo, por isso, há necessidade também do assistente técnico. Vejam que cada passo do processo em relação à averiguação da inimputabilidade no incidente de insanidade mental é encadeado. Então, por isso, há necessidade imperiosa, eu diria, mais uma vez, nunca é demais falar do assistente técnico. Por quê? Porque como o defensor público ou advogado irá proceder com o questionamento daquele laudo não tendo conhecimento técnico para tal? Quem tem o conhecimento técnico é o psiquiatra forense, é o psicólogo que está acostumado a lidar com enfermidades psiquiátricas, então, é de suma importância a presença desses profissionais. Como deve proceder? O defensor ou advogado pode questionar, assim, logicamente, a lógica prevalece para o membro do Ministério Público, na prática já atuando, já pude constatar em alguns processos que os membros do Ministério Público, às vezes, não se dão por convencidos e fazem um requerimento ao juízo competente, um juízo onde está tramitando o processo penal, para que seja formulado um novo laudo. Uma petição expondo os seus argumentos ali, de preferência com um embasamento de um laudo pericial, no caso, se for o defensor público ou advogado, de um laudo pericial do assistente técnico, para embasar, para trazer substrato argumentativo no seu pedido de questionamento. Logicamente, aqui, são ideias antagônicas. O Ministério Público, lógico, pode questionar a favor do réu, dizendo, não, de repente, um laudo vem desfavorável e o Ministério Público pode desejar um outro laudo, porque, de repente, o promotor está convicto em relação à inimputabilidade, mas a prática não é essa, a prática é do Ministério Público questionar em relação à inimputabilidade comprovada, tendo uma postura favorável ao réu, favorável no seguinte sentido, de repente, pode vir um, por acaso, pode vir um laudo desfavorável, dizendo que a inimputabilidade não está comprovada e o membro do Ministério Público, o promotor, pode estar convencido da inimputabilidade. E este membro formula uma petição com seus argumentos, pleteando a elaboração de novo laudo, mas a prática não é essa, a prática é o membro do Ministério Público questionando a inimputabilidade, ou seja, quando a inimputabilidade está comprovada, o membro do Ministério Público, os membros em algumas ocasiões, não se convencem do laudo e pedem a formulação de um novo laudo. muitas vezes é acatado ou não pelo juiz, é lógico, isso é de acordo com o caso concreto. Por que eu falei em posições antagônicas? Por conta justamente disso, a prática, a prática, a normalidade, entre aspas, é o Ministério Público questionar a inimputabilidade quando caracterizada. De um outro lado, no outro prisma, no outro viés, está a defesa, mediante o defensor público ou o advogado, quando, por sua vez, vem a questionar o teor do laudo, sendo este não favorável ao réu, quando não caracterizada a inimputabilidade ou como gostam de salientar os peritos em seus laudos, quando o réu tem capacidade de autodeterminação. A inimputabilidade, como dissemos anteriormente, ela caracteriza, caracteriza-se, a inimputabilidade completa, pela falta, a ausência de capacidade de autodeterminação, a ausência completa de entender o que estava à sua volta, de entender o que estava fazendo no momento que se procedeu à ação ou omissão daquele suposto delito. Então, essa foi, por isso, eu mencionar posições antagônicas. O Ministério Público, muitas das vezes, questiona quando caracterizada a inimputabilidade e, por sua vez, a defesa, numa posição contrária, questiona quando não caracterizada a inimputabilidade e ambos podem formular um pedido, mediante uma petição, para a elaboração de um novo laudo. Respondendo, condensando o raciocínio e chegando à conclusão objetiva, é, sim, perfeitamente viável pleitear a elaboração de um novo laudo ao juízo competente. Bom, vamos aqui passando, dando seguimento ao nosso estudo, vamos passar ao artigo 150 do Código de Processo Penal. Estávamos analisando o 149, analisamos o segundo parágrafo do artigo 149 do Código de Processo Penal, o qual, vimos, determina a suspensão do processo, né, enquanto não tiver findado o incidente de insanidade mental, é bom que se esclareça o seguinte, já vi casos também de o magistrado, por exemplo, querer desejar proceder com a instrução do processo, né, o magistrado desejando proceder com a instrução do processo, não suspende o processo, né, o que a gente vê na prática, né, muitas das vezes um habeas corpus para a suspensão do processo. A gente sabe aí que não vai adentrar muito no tema, há uma certa restrição atualmente do uso do habeas corpus, né, somente naqueles casos realmente dispostos, né, na legislação, né, estamos vivenciando aí, estamos vivenciando aí recentemente, né, uma tentativa, né, de não conhecimento de ofício do objeto do habeas corpus, né, porque muitas vezes o habeas corpus não é conhecido, mas de ofício é concedida a ordem, melhor dizendo, né, a não concessão da ordem de ofício recentemente foi questionada. Então, continuando, já vi casos, sim, do juiz querer proceder com a instrução processual e não suspender, não acatar a dicção do 149, parágrafo segundo do Código de Processo Penal. Muitas das vezes dá certo com a impetração do habeas corpus, né, pedindo ao juízo do, ao ao órgão julgador do segundo grau, melhor dizendo, para que acate a inteligência do parágrafo segundo do artigo 149, né, do Código de Processo Penal, ou seja, para que seja respeitada o dispositivo, para que seja respeitado o dispositivo e, em sua maioria, aí, tem sido suspenso porque a redação é muito clara, né. Passemos agora, finalmente, a leitura do artigo 150 do Código de Processo Penal. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário onde houver, ou, se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento, em estabelecimento adequado que o juiz designar, né, que o magistrado designar. ou seja, o que que está trazendo a redação do artigo 150 do Código de Processo Penal? O artigo 150 do Código de Processo Penal diz o seguinte, o acusado, se estiver preso, né, aqui fica nas entrelinhas, ó, para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário. Ou seja, se estiver preso em local diverso do intitulado manicômio judiciário, né, atualmente, é, sabemos que o código, né, é, é antigo, né, então, atualmente, não é utilizada essa nomenclatura. O que se diz de manicômio judiciário aqui, se diz até na prática, mas atualmente, o nome, né, oficial, são os intitulados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. O artigo nada mais diz do que isso. Se ele estiver preso em um local que não seja um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né, os ditos manicômios judiciários, ele será, né, o paciente, né, o réu, será remetido a um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para que seja feito, né, seja elaborado pelos peritos da administração pública a anamnese, né, seja feita a anamnese do exame de incidente de insanidade mental, e tem a segunda parte, né, ou do artigo 150 do Código de Processo Penal, ou se estiver solto e requererem os peritos em estabelecimento adequado que o juiz designar, ou seja, se estiver solto, né, também será remetido a algum hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né. Geralmente, né, em alguns estados, esses, onde é realizado o exame de incidente de insanidade mental é diferente do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né, o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro tem, né, até a presente data, um local só para perícias, né, um hospital só para perícias dos enfermos psiquiátricos, né, que vão, por exemplo, serem avaliados, né, no incidente de insanidade mental ou, como falaremos à frente, quando é designada pelo juízo, né, um, da vara de execução penal, isso já na execução da pena, o chamado exame de cessação de periculosidade, né, geralmente, algumas unidades têm hospitais com uma equipe profissional só para esses, para a feitura desses exames, né, diferente do local onde ficam acautelados provisoriamente ou cumprindo já a execução da medida de segurança os sentenciados, né, a medida de segurança de internação que trataremos mais à frente, que é justamente, é, que são, né, justamente os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, então, analisamos aí, recapitulando, a importância do artigo 150, qual é? O artigo 150, perdão, ele vem justamente, é, corroborar toda a ideia, né, do discurso, é, da lei 10.216, né, a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que abordaremos de forma mais minuciosa também nas próximas aulas. Qual é a lógica da lei da reforma psiquiátrica? A lei da reforma psiquiátrica, né, que está completando, como dissemos, é, 15 anos agora, em 2016, ela tem uma lógica protetiva, né, ela tem como o seu norte um princípio de grande importância na nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o artigo 150, ele vai ao encontro dos, dos, dos direitos e garantias dos enfermos psiquiátricos dispostos na lei da reforma psiquiátrica, né, lei 10.216, e que em sentido? No sentido de que o doente psiquiátrico, o enfermo psiquiátrico, deve estar em um estabelecimento adequado para a realização dos seus exames, né, não pode, de forma alguma, estar num ambiente estressante, né, que fique claro, reiterando sempre, trata-se de uma questão não só de processo penal, sobretudo de uma questão de saúde pública. Então, é de suma importância dar um tratamento digno, né, à luz do princípio norteador da nossa Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana, e da lei 10.216, lei da reforma psiquiátrica, né. Vamos, então, à terceira pergunta. Na tramitação do processo, o réu pode indicar assistente técnico? Muito obrigado pela pergunta, né, ao longo aí da nossa explanação, a gente acabou respondendo, né, não só pode, na minha humilde opinião, como deve indicar o assistente técnico para o acompanhamento do incidente de insanidade mental, o assistente técnico, ele é realmente de suma importância, né, por quê? Porque ele acompanhará o paciente, não só durante a realização do incidente de insanidade mental, né, ao longo, a gente vai verificar, ao longo de todo o processo, em torno de um doente psiquiátrico, né, que comete um delito, né, um processo onde haja caracterização da inimputabilidade, em diversas situações processuais, em diversos momentos, pode, né, ser solicitado a presença do assistente técnico, se a parte assim desejar, ou a presença, né, quando a gente diz, vamos formular melhor, ela pode ser suscitada, requisitada, a formulação de algum quesito, né, pode necessitar, inclusive, de um parecer para uma futura saída, né, a chamada saída terapêutica, que nós vamos ver aqui também, que é um instrumento de grande valia para o restabelecimento da saúde mental do paciente submetido à medida de segurança, então, o réu pode indicar assistente técnico, a gente veio respondendo ao longo, não só pode, né, como, na minha humilde opinião, deve indicar o assistente técnico, porque o assistente técnico, ele irá acompanhar todo o processo, né, pode, ele pode, por exemplo, ao longo do processo formular laudos, né, mostrando a evolução do paciente, né, pedindo que a administração pública também, né, venha a caracterizar, né, o perito, né, do juízo, porque, no caso, ele é assistente técnico, precisa, né, o laudo que o juiz, geralmente, entre aspas, se dá mais peso, é o laudo da administração pública, não é que não seja desconsiderado, tá, por favor, ninguém está falando isso, desconsiderado o laudo do assistente técnico, né, senão, seria um paradoxo com tudo que eu estou falando, não é isso, mas os juízes tendem a dar mais peso ao laudo, né, formulado pelos peritos da administração pública, então, é de suma importância, realmente, a presença do assistente técnico, né, eu sei que eu estou sendo, é, até um pouco repetitivo, mas é porque, tenhamos em mente que essa, aqui não estamos tratando somente de processo penal, né, estamos tratando de saúde coletiva pública, né, é um problema, por exemplo, a título de ilustração, é um problema que afeta milhões de pessoas, né, no Brasil, por exemplo, que é a esquizofrenia, né, é uma enfermidade psiquiátrica, é muito comum a esquizofrenia, então, trata-se, sobretudo, de um problema, né, de um, de um, de uma questão de saúde pública, melhor dizendo, então, é, é um indivíduo que já está fragilizado, está sofrendo um processo penal, muitos não contam com o apoio da família, né, porque, infelizmente, é, é, às vezes, é, a família não consegue também ter uma estrutura emocional para acompanhar um processo desse, então, quanto mais se cercar de cuidados, quanto mais, é, forram, forem dadas condições de apoio a esse paciente, melhor será o encadeamento do tratamento, né, que será submetido, seja na, se for uma medida de internação, seja, se for uma medida de tratamento ambulatorial. Lembrando sempre o seguinte, né, que eu já adiantando também um pouco das, das, das aulas, né, é, a medida de internação, atualmente, é uma medida que está sendo severamente combatida pelos profissionais da área de saúde, pelos advogados, em razão de quê? O grande motivo é o seguinte, esses pacientes, né, está mais do que provado que o convívio com os familiares e a sociedade, trazem de volta o equilíbrio mental, ao restabelecimento da saúde mental, um ambiente encarcerador, um ambiente opressor, é lógico que em nada ajuda ao restabelecimento da saúde mental. Então, é de suma importância também, é, a, a, a desospitalização, né, a aplicação das medidas de segurança de tratamento ambulatorial, mas isso veremos nas próximas aulas. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto